Os amigos do Vasco costumam chamar-lhe por piada o amigo 4K. Isto porque adoram reunir-se em casa dele, para ver a bola. Mas nada lhes escapa. Nem a eles, nem a nova televisão com boxe 4K. Vai, a tua televisão só podia ser uma. Chegou a televisão que te dá toda a emoção em Ultra HD 4K. Uma. A televisão que é para ti. Há mais em nós.